O que você tá fazendo aí, Spoh? Scania, né, velho? Scania, ó, ó, ó o jeitinho, ó. Ó, não põe a mão, ó, ó. Não, isso aqui não é suja, aqui tá lindo. Isso aqui é a mão do palveiro, ó. E aqui é o da Scania. Ah, meu Deus. Vamos dar uma continuidade no vídeo passado? Tem que fazer a abertura? Faz a abertura. Fala, tubaruzês. Tô aqui na frente da Scania, aqui, tubaruzês. E eu não vou mais com o Godinho, não. Vamos ficar aqui, velho. Tem um ímã, Spoh? Tem um, ó, como é gostoso. Olha aí, moleque. Vou mostrar pra rapaziada o que é o espigão aqui, ó. Aí, rapaziada, esse aqui é o famoso espigão que eu tava falando no vídeo passado, ó. Ele quebra, as molas mexem. Que não pode falar corre aqui, ô. Meu parceiro aqui falou que fala corre e não corre, porque não tem perna. As molas se mexem, então, né, neguinho? Não é que as molas correm. Rapaziada, lembra que eu falei que tinha quebrado esse lado aqui, ó? Aí a gente desmontou ali, ó. O outro lado também tá quebrado. Tava começando a querer desandar tudo, ó. Vim na hora certa na moleira. Aí quando ele tá montado, ele fica aqui, ó. No meio das molas. Tá vendo esse furinho aqui assim, ó? Certo? Serve pra centralizar as molas. Quando ele tá montado, ele fica igual esse daqui, ó. Olha lá. A pontinha dele ali. Certo? Isso aí que é o famoso espigão, pra quem não sabe. Esse parafuso comprido aqui que fica no meio das molas. Certo, Spoh? Positiva, né, meu? Eu já sabia disso aí. Você já sabia? Já sabia, Spoh? Sabia, pô. Eu era moleiro. Ah, você era moleiro? É. Ó. Moleiro. Ele é moleiro. Olha, onde encosta aqui, isso é graxa, meu? Não dá, gordinho. Desse jeito... Rapaziada, vamos fazer a mudança também, ó. Eu falei que ia mostrar a novidade pra vocês. Pega a novidade lá, Spoh, para mostrar. Corre lá. Vamos dar uma baixada nesse para-choque aqui, rapaziada. Vai ser largo ele aqui, pelo menos aqui assim, ó. Já com uns 40 centímetros. Aqui tá dando quase 70. Porque nós deu uma arqueadinha na carreta. Aí o para-choque subiu. E isso aí é mais um motivo pros guarda embaçado, tá ligado? Agora, vamos baixar o para-choque. E uma outra mudança aí que eu vou mostrar agora pra vocês. O que que você tem aí, Spoh? Eu tenho uma grande surpresa. Qual que é a surpresa? Pô, mas você não trouxe nem a caixa aí pra fazer uma surpresa, fazer aquela enrolação. Calma, calma, mano. Você trouxe solta, velho. Olha só aqui, Alvin, só agora você vai encontrar a novidade. Rapaziada, vamos estar trocando a lanterna aí também, que eu tinha comentado com vocês, ó. Colocar a lanterna de LED. Ó. O modulinho mais da hora que eu achei, mano. Falaram de me colocar da guerra. Outro da Randon mesmo. Não, porque nós é da Paz. Tá sujo aqui, peraí que eu limpar aqui. Vai pôr aqui assim, ó. Tá sujo. Ó. Vai ser assim, né? Isso, Spoh, desse modelo. Vai ficar da hora aqui, ó. Falei, vai ficar bom aqui, ó. Não, rapaziada, eu vou cortar agora, deixa eu falar sério. Eu... Não dá pra falar sério pra dizer. Vou arrancar esse suporte dessa velha aqui assim, ó. E vou ver se eu coloco essa lanterninha aqui assim, ó. Eu vi numa carreta na castela, ficou da hora, velho. Os caras soldou ela bem aqui atrás. Eu vou puxar um pouquinho essa corrente aqui pro lado e vou colocar ela aqui assim, ó. E a vantagem do LED é que o LED não queima, né, mano? Fica bem mais da hora. Segura ali esse palpa, né? Vê se dá pra ter uma noção. Baixar o para-choque e pôr a lanterna aí. Tá na reta aí? É, vai ficar assim. Esquece essa daqui, rapaziada, ó. Olha a cor da mão, meu Deus do céu. Foca naquela ali, ó. Vai ficar aqui assim, mais ou menos. Aí, conforme eu vou cortar o negocinho da corrente ali, o pino vai ficar um pouquinho mais pra dentro. Mas vai ficar assim. Aí nós vamos fazer também uma obra de arte aqui. Pra ele abaixar esse para-choque, vamos meter um corte aqui assim, ó. Pra ele deixar o saião nessa altura aqui assim, rapaziada. Já vai dar um metro e dez, um metro e pouquinho, ó. Acho que vai ficar mais da hora trazer, hein. O que você acha, Pô? Acho que aqui ficava legal, cara. Aqui assim, né? É bom que dá seta, né? Ih, é verdade. Podia fazer um joguinho, ó. Na hora que você der seta, ela vinha essa. Verdade, boa. Fazer uma carretilha, fazer uma carretilha. Caramba, esse pó. Vem, ó. Todavia ser engenheiro, véi. Eu estudei, fiz dois meses aí, mas... Que espigãozão, véi. Tudo isso é seu? Olha. Passar a mão no seu espigão. Não, meu não, é seu agora. É seu. É seu. Pode passar a mão. Dá pra mim passar a mão. Passar a mão, Nigu. Sente o espigão do Volvo. Olha. O espigão também quer, ó. Tá lambendo bem isso, ó. O que que é isso? Um passo. Se fodeu que eu filmei. Ele pegou a treina e fez gracinha. Fez assim, ó. Ah, sonho seu! Sonho meu! É? Positivo, ó. Como é o nome do seu moleque lá? É o Guilherme. Ele acompanha nós, você falou, né? Acompanho. Aê, Guilherme. Tô com seu coroa aqui, hein? Dá um salve aí, ó. É, Gui. Chama. Salve aí, Gui. É nóis. Valeu pra acompanhar, molecão. Tamo junto. Eu falei que era o espigão aqui que tava quebrado. Tava logo os dois, véi. Como que ia ficar minha reputação com do Barãozada, véi? Eu fiz a perícia lá e falei, ó. Quem não entende muito, não percebe que tá quebrado. Ó, eu falei, tá o esquerdo. Tava logo os dois. Moído. Moído. Cadê o espigão, véi, pra mostrar? Nossa. Só os pedaços. Ficou parecendo... O restante sumiu, o carro comeu. Tô indo. Tô indo. Tô indo lá em cima, hein? Tô indo lá em cima. Rapaziada, fica pedir me arquear a carreta. Eu dependo desse cara aqui, rapaziada. Ele não quer arquear. Vai jogar firme? Não tem coragem. Não tem coragem. Vai jogar. Tu pega lá que eu acho que não vai dar pra lá. Não tem coragem. Hã? Não tem coragem. Você é muito doido, não dá não. Eu trouxe o 16,20 aqui, eu falei, ó, erga uns 5 centímetros. Aí o cara erga uns 25. Jesus, eu falava. Você é doido? Como que é? Arthur. Bota botana. Ó. Chama. Encontramos mais de um inscrito, agora encontramos mais um inscrito ali. Ele viu que nós estávamos aqui no moleiro, já correu aqui. Então, nós trocamos de digital. Acabei de descobrir que vamos ter que mexer aqui no moleiro também. Rodrigo já viu um defeitinho ali. Ó, se o cavalinho ficasse assim, arqueadinho, ó, que daorinha. Bom, a carreta, onde quer parar também? Quer ficar assim, ó. Você quer que deixar a traseira, vai. Olha, pra alinhar o cavalo, como que ia ficar. Vai chegar da hora, né? Olha a frente, é um que baixou. Não ficou da hora, velho? Ó. Ó, fica da hora com a frente assim, esse pô. Não é como fica baixinho, velho? Tem como ir embora assim, não? Tem, não? Vai com o macaco ali. Demorou. Vai com o macaco embaixo do caminhão. Acho que... Bateria também já deu pau. Tive que tirar a tela de bateria, porque o caminhão não queria pegar. Já vai mais 700 reais na bateria, meu Deus do céu. Já troquei uma. Não vou conseguir escapar da outra. Aí, rapaziada, ó. A altura. Cada hora o cavalinho assim, hein, viado? Só que pra vir depois que a carreta acompanhando, gasta mais uns 10 milhões. Daí pra mais. Pra ir aqui dessa altura, olha a diferença, hein? Na conta do cipó, hein? Na conta do cipó? Mete macho aí, Gui. Mete no cipó? Mete no cipó, mete no cipó. Amorou. Pode ir. Não tem problema. Você quer que se filma você, pra você aparecer no YouTube? Não, não. Dá a máscara lá, que eu vou forrar a máscara, ó. Pagabundo safado. Fala de eu, viado. Fima um pouco, japonês. Dá um salvinho, japonês. Japonês, japonês era caçambeiro, japonês. Era custo sujo. Aí, rapaziada, já tiramos a lanterna. Lanterna já foi pro espaço. Gordinho. Meteu macho na lanterna, hein, velho. Agora vamos descer o para-choque. Tem que filmar esse nóis, aquele que apareceu no YouTube, ele falou. Eu não. Ué, você tava pedindo me ligar a câmera até agora. Eu ia te dar conteúdo. Conteúdo? Conteúdo. Não vai estragar minha faixinha nova, hein, velho. Já tô cansado de ver só você esse fogo. Emoção. Quer uma emoção? Deixa o cipó pegar esse maçarico aí, que você vai ver a emoção. Tá cortando, hein? Cortando com gelo. Vem aqui. O japonês veio bravo aqui na oficina. Não tem garantia. Abaixar caminhão, não gosta. Peguei o caminhão, porque quis. Não tem garantia. Ó a mansa louco. Não, meu Deus. Os caras que falam... Isso aqui é japonês. É pros caras que falam mal de caminhão arqueado, ó. Igual você que não gosta. O Hald Stays. O Hald Stays. Japonês do Hald Stays é foda, hein. Eu com tanto carinho, meu para-choque, é o que os caras fazem, velho. Tá, que pariu, hein, mano. Não tem garantia? Não tem garantia. Leva lá. É levinho. Levinho, essa bota. Leva lá pra ração. Tá bom, hein. Olha aí, tia. O japonês tá indo rungando aqui, ó. O que que foi, japonês? O que que cê quer, ó? Vem aqui, japonês. Cê tá... O japonês tava até agora me xingando de corno, de corno. Eu peguei a câmera, ele correu. Tá com espigão na mão pra tacar em mim. Vou embora que ele já saca a espadachinha ali, cê vai ver. É. O japonês já dá um pulo em cima dessa carreta da armada. Se quiser, é desse, ó. Deixa ele pra lá. Eu tô correndo da porra. Até nós correr. Olha o porro. Trama. O que que foi, jovem? Aqui, ó. Fala o problema e fala a solução. Não, não existe problema. Nossa, não existe problema, cê resolve tudo. Tá vendo? Cê dá um corte aqui, ó. Faz uma bola aqui, ó. Certo. E aqui vai entrar. A borracha vai entrar bem rente aqui. Só que eu vou fazer uma coisa aproximada que nós não tá com a régua. Sim. Entendeu? Vai entrar aqui, ó. Ela vai meter o saião aí, cê tá falando, uma cantoneira aí? É. Certo. Aí nós vai encaixar a cantoneira aqui, faz a solta. Também tem o saiãozão grande da porra, hein? Dá pra meter um saiãozão grande pra caramba, hein? Dá pro que dá um e vinte? Um e dez? Vamos medir pra nós ver. Fazendo isso, rapaziada, que daí vamos deixar esse corte aqui assim. Vamos manter o para-choque aqui assim pra nós meter o saiãozão de volta. Fica da hora só nas badaninhas assim. Mas saião é saião, né, velho? Não fica feio só nas badaninhas, né, cê pô? Fica da hora. Cuidado a pisar aí, ó, que ela tá sendo fumaça, doutor. Ah, mas pra ver, eu posso ir gritando. É. Aí a gente derrete nela, cê nem sente. Tá dando quanto de altura aí, tchau? Um e dez. Um e dez aí, um e dez, saião aí. Fica bonito. Um e dez. Já fica um traseirão da hora, né? Parece até que tá bem marqueado, né? O saião grande, a lanterninha ali assim, ó. Tá bom. Porque olha naquela carreta ali, Rodrigo. O para-choque é bem mais pra dentro, ó. Meu. Ele tava acompanhando a carreta, né? Pra descarregar, tava ruim pra caramba. Que isso aí, pô? Pra nós? Pra nós, Rodrigo. É presente? Presentinho aí, ó. Presente para as crianças. Facção do Gui, presente para as crianças aí, ó. Vai. Demorou satisfação, hein, ó. Olha que da hora. Cê não ganha um desse, ó. Esse adesivo aqui é pra colar? É pra colar esse adesivo? Não, não. Não é pra colar, não. É pra deixar o fundo. Pentear o cabelo. Pai, acha. É? É por isso que eu não ganhei. Você é pra pentear o cabelo? Ah, é, ó. Mascote da Facção do Gui, sei lá. Como que é o QRA dele? Rodrigo, ro-ro. E o outro apelido que você tinha falado ali atrás, como que é? Como que é, Rodrigo? Eu? É? Como que é o Pedro, Rodrigo? Ele que é como que tava o cabeleireiro ali, agora. Eu vou ele fazer escova. Acabei de fazer, ó. Não, mas ficou bom, mano. Foi projeitado, ó. Tive o cabelo engoleado. Ó, ficou manchado. Não, mas ficou da hora. Eu gostei, mano. Foi platinado, pá. Não, ficou bom. Ficou da hora. Fazer as luzes e escova. É caro, viado. Negócio de cabelo, mano. É uma facção do gui, cara, rapaz. Tudo que vai envolver o negócio de salão é caro, tá caro. Não, mas ficou bom. Ficou da hora, velho. Gostei. É da facção também, esse daí? Rapaziada toda. Rapaziada inteira aí, ó. Caralho, velho. Desse jeito, esse povo vai me trocar mesmo. É lógico. Desse jeito, vai abandonar. Cabalheleiro, patrocinado. Esse não é motorista de Scania, não? Não, esse não. É de vez em quando. Porque ele tá arrumando o cabelo. O cara foi no salão, velho. Olha como é que troca a marcha na Scania, ó. A minha já vai sozinha também. Esse povo vai vir fazer parte agora. A minha vai sozinha. Vai sozinha, agora. Facção do gui, tipo. Facção do gui, agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau do time. Vai abandonar eu mesmo, velho. Tá ligado, né, velho. Tem Scania. Vai deixar de ser com sujo, velho. Tá bom, vamos embora. Fala do gato, tchau. Falsidade do caralho, rapaziada. Chama. Dá um salvinho aí, meu parceiro. Rapaziada, o bagulho tá louco aqui. Já começou a dar uma escurecida, velho. Tem até um jet ski aqui pra não dar um rolê, ó. Chama no jet. Eu vou finalizar esse videozão aqui. Depois eu volto com o vídeo das lanternas e o para-choque no lugar aí, falou? Ó a mercedona que chegou aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Pé de breque. Chama. A altura disso, rapaziada. Meu Deus do céu. Carretona chique, velho. Vou finalizar esse videozão aqui. Depois acompanha o próximo vídeo. Já vem o vídeo da lanterna e do para-choque novo, falou? Deixa eu dar mais uma filmada nesse mercedão aqui, mas não vai finalizar, velho. Olha que coisa linda. Cê tá doido, hein? Chama. E aí, diretoria? Ô, aí o coração bateu mais forte, hein, velho. Cê tá doido, hein? Chegou logo de estrela, velho. Cê tá doido. Deixa eu filmar a frente aqui. A barulha tá limpa. Mas cadê o botãozinho? Não tem. Anda assim o tempo todo? É. Tá louco, velho. Já faz serviço na prefeitura, ó. A altura do bagulho, mano. Rapando chão. O Rodrigo já falou pra mim, falou, o homem é doido mesmo, você tem que ver. Olha, mano. Tá aqui só areia, já anda raspando tudo, velho. Cê tá doido da hora, hein, mano. É estrela, né, velho? Não sei se tá ligado que, ó, bate mais forte. Tava finalizando o vídeo, você apontou. O coração já... Rapaziada, então é isso aí. É nóis. Fica todo mundo com Deus. Finalizar mais um videozão. Tchum cream, tchum fim, tchum fro. Chama. Tchum cream, tchum fro. Tchum fro.